Fala meu povo, tô de volta e eu continuo falando das aglomerações de carnaval que deram muito trabalho para a fiscalização nesse final de semana que foi marcado por aglomerações em várias cidades no país inteiro, vamos ver. Um show lotado, sem qualquer chance de distanciamento, quase ninguém usava máscaras. Assim foi a apresentação do cantor Belo que atraiu uma multidão na zona norte do Rio de Janeiro. A assessoria do cantor disse que a organização seguiu protocolos, mas não teve como controlar toda a situação. Ainda no Rio, muita gente curtiu a folga de carnaval em alto mar. Nesses vídeos, dá para ver uma festa clandestina em um barco lotado. No Rio Grande do Sul, também teve aglomeração. Foi em Capão da Canoa, no litoral norte gaúcho. Um helicóptero da polícia foi usado para dispersar os banhistas. Na capital, Porto Alegre, a guarda municipal fechou duas casas noturnas e um bar. Quase mil pessoas estavam nos locais. Aqui em Salvador, guardas municipais e policiais militares estão de plantão na avenida onde aconteceria o circuito Barra Ondina, que no carnaval passado atraiu quase 7 milhões de pessoas. Mas mesmo com a fiscalização reforçada, nesse sábado de sol e calor, muita gente veio para cá. Movimento no calçadão da orla e principalmente nas praias, na areia e nas lanchas ancoradas por ali. A marinha teve de acompanhar tudo de perto. Resistir não, ver o sol lindão assim, eu tive que vir aproveitar o mar. Na região metropolitana de Salvador, a polícia militar abordou mais de 400 pessoas que estavam em bares. Todas foram orientadas a ir para casa. Fica novamente a orientação para seguir as regras de distanciamento e uso de máscaras. E se Deus quiser, logo, logo estaremos aí todos vacinados e o carnaval volta do jeitinho brasileiro. Mais tarde eu volto com mais informações para você, então continue na Rede Mais. Tchau. 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 Tchau.